Ok, agora que a gente já tem então as referências necessárias para a gente começar a modelar, a trabalhar com as superfícies, deixar em 3D o nosso avião pessoal, a gente vai começar a utilizar então a ferramenta superfície estudada, tá certo? Então antes da gente aplicar ela no avião pessoal, deixa eu chamar uma nova peça só para eu explicar ela mais ou menos para vocês aqui. Bom pessoal, a ferramenta da superfície estudada, ela é muito semelhante ao nosso recurso de extrusão, o extrude, certo? Então o que acontece, olha só, eu vou selecionar um plano, tá certo? E vou desenhar aqui uma linha horizontal só para vocês entenderem. Então com essa ferramenta de superfície pessoal, eu posso criar uma extrusão, por exemplo, de uma superfície linear, olha só. Tá certo? Com os parâmetros da ferramenta do extrude que vocês já conhecem. Então eu posso aplicar em uma direção, em duas direções, em plano médio, todas aquelas opções que vocês já conhecem da ferramenta de extrusão. Ou então, vou deixar aqui uma vista cego pessoal, vou desmarcar a direção 2. Vocês podem também aplicar uma inclinação a essa superfície, olha só. Inclinação para dentro, para fora, né? É exatamente igual a ferramenta de extrude que vocês conhecem. Eu posso também ter aqui um perfil fechado, então ali foi o perfil aberto, né? Eu posso ter aqui um perfil fechado pessoal e criar uma superfície de extrusão, olha só. Tá certo? E nessa opção pessoal, quando a gente tem um perfil fechado, a gente também tem esse recurso aqui, olha, de criar uma tampa na extremidade da extrusão. Então, a minha extrusão foi nesse sentido, se eu desmarcar aquela opção, se eu desmarcar pessoal, ela fica assim, fica aberto, né? Olhem só. Agora, se eu deixar marcada essa opção, ele cria uma tampa no final da minha extrusão. Olhem só. Tá certo? E se eu quiser aplicar em uma segunda direção pessoal, tampa na extremidade, ele também aplica, olha só. Tá certo? Então, com essa ferramenta agora, a gente vai começar a trabalhar no nosso avião. Começar a parte de desenvolvimento 3D dele, né? Então, vou pegar uma vista da direita, vou selecionar o plano direito e vou abrir o esboço. Tá certo? Eu gostaria que vocês pegassem a ferramenta Spline, para nós começar a desenhar o bico do avião. Então, para a gente desenhar o bico pessoal, vocês criaram essa referência aqui, que seria o centro do bico do avião. Um ponto, né? Então, eu vou clicar nesse ponto e vou levar o mouse lá naquele extremo. E com a Spline, eu vou clicar, né? E vou dar um ESC, então, para finalizar o trabalho com a Spline. Ok? Então, a princípio, ele criou um segmento reto aí, né? Eu vou clicar. Como ele é uma Spline, pessoal, eu posso deformar essa linha. Então, eu vou clicar nessa linha, tá certo? E nos pontos da minha Spline, ele cria alguns parâmetros, né? Para a gente trabalhar com relação ao comprimento e a deformação da minha Spline. Então, eu vou levar o mouse em cima desse ponto aqui. E vou arrastar, pessoal, para mudar a angulação, de forma que ele fique a olho, tá? Em cima dessa linha aqui, pessoal. Olha isso, ó. Tá certo? Ou então, pessoal, a gente também pode adicionar relações. Eu posso deixar isso aqui a olho. Ou eu posso adicionar relações desse parâmetro aqui de inclinação, né? Com essa linha. Então, eu vou selecionar esse ponto e vou selecionar essa linha. Ok? E vou mandar deixar eles colineares. Olha só. Colinear, ele garantiu o alinhamento para mim, tá certo? E nesse outro ponto aqui, pessoal, eu vou mexer na extensão dessa linha. Eu vou arrastar ele um pouquinho para baixo, de forma que essa linha siga, mais ou menos, esse desenho do avião aqui, esse formato aqui do bico, né? Então, nessa primeira, eu mexi na angulação, na inclinação. E nesse outro, agora, eu vou mexer no comprimento, ó. Nesse ponto. Então, mais ou menos aqui, pessoal. Tá certo? Olhem só. Mais ou menos assim. E agora, superfícies. Isso aqui a gente ativou antes, quando a gente criou os templates, né, pessoal? Então, botão direito. Essa opção superfícies tem que estar ativa para aqui no gerenciador de ferramentas aparecer a barra de superfícies. Então, em superfícies, eu vou selecionar superfície extrudada, tá certo? O sentido de extrusão, pessoal, eu quero que seja para lá. Tá ok? Nesse sentido aqui, ó. 10 milímetros. Ok. É isso aí, ó, pessoal. Tá certo? Vou pegar uma vista da direita de novo. Vou selecionar o plano direito e vou selecionar novamente a spline. Agora, partindo desse ponto até esse outro aqui, ó. Mesmo esquema. Vou dar um ESC. Tá certo? Vou clicar na spline. Vou mudar a angulação aqui, pessoal. Vou selecionar o ponto, né, e essa linha e vou deixar a colinear. Agora, nesse outro ponto aqui, ó, eu vou mexer na extensão dela mais ou menos assim, ó. Ok? Mais ou menos por aí, acho que tá bom. É isso aí. E também vou criar aqui a superfície extrudada de 10 milímetros. Pro mesmo sentido, né, de direção da primeira extensão de superfície. Confirma. Isso aí, ó. Plano direito novamente. Vou chamar... Vou abrir o esboço. Vou chamar a spline. Ok? Agora, partindo desse ponto aqui, pessoal, eu vou desenhar uma linha mais ou menos até essa curva do avião. Vou clicar. E um outro ponto aqui no final. Vou clicar novamente. Opa! Aqui em cima dessa linha, pessoal. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Confirme esse esboço aí. Tá certo? Como eu falei anteriormente, né? Vai chegar algum momento que talvez vocês esqueçam. A gente possa esquecer de alguma referência, né? Para o nosso avião. Então, no esboço do plano direito, pessoal, da vista direita do avião. Eu gostaria que vocês editassem ele aqui, ó. Com a linha de centro, desenhe uma linha de extremo ao extremo do nosso avião. Selecionassem esse ponto com essa linha aqui de cima. Tá? Olha só. E mandem perfurar. Agora sim. Isso aí. Confirme o esboço. Editem aquele esboço que vocês estavam fazendo agora há pouco. Da Spline. Tá certo? É isso aí, ó. Vocês clicaram nessa linha aqui, né, pessoal? Selecionem esse ponto com essa outra linha aqui de cima. E mandem aplicar a relação de coincidência. Coincidente. Tá certo? Agora eu vou aplicar duas relações aí, ó. Uma é dessa linha com esta. Tangente. E a outra é dessa linha aqui de cima com a Spline. Tangente. Isso aí, ó. Clique na Spline. Vamos adicionar algumas relações aí, pessoal. Só para que ela se ajuste melhor, né? A nossa vista lateral do avião. Tá certo? Então vamos lá. Clique na Spline. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu voltar aqui. Mais ou menos assim. Deixa eu ver o primeiro que tava melhor. Isso aí, pessoal. Criei. Uma superfície de extrusão. O mesmo sentido das outras, né? Confirme. Isso aqui ficou um pouquinho fora, mas não tem problema. Tá? Plano direito. Spline novamente. Deste ponto. Até. Este aqui, pessoal. Pode ser em cima dessa linha mesmo. Vou dar um ESC. Depois só seleciona este ponto da Spline com essa outra linha aqui, ó. Deixa em coincidentes. Tá ok? Vamos aplicar algumas relações aí. Então, esta linha com a Spline. Tangentes. Tá certo? E agora vamos ter que ajustar aí um pouquinho, tá? Então o que a gente vai fazer, ó. Vamos selecionar este ponto da Spline. Olhem só. Aqui tá a tangente. Voltei demais. Selecionar este ponto da Spline aqui, ó. Vou arrastar ele um pouquinho para fora. Tá certo? Aqui eu posso também deixar tangente, pessoal. Não aceita. Então eu vou pegar este ponto com esta linha. Colinear. Isso aí, ó. Este ponto com esta linha. Deixa em colinear. Ok? Criei em uma superfície. Ou mesmo sentido das outras. E confirme. Isto aí, ó. Então, por enquanto, a gente tem isto aqui, pessoal. Do nosso avião. Certo? Exibir. E salvar. E salvar. E salvar. E salvar. E salvar.